O teu final de semana vai ser incrível e abençoado, e você vai passar o teu final de semana com o bolso cheio. Você toma posse? Então fica aqui comigo pra tu não perder a benção. Provérbios 13, 13 diz que aquele que despreza a profecia, esse perecerá, mas aquele que dá ouvido, esse vencerá e alcançará a benção. Então escuta, que o teu final de semana vai ser incrível e vai dar o que falar. Escuta o profeta, ó glória, hoje é sexta-feira, 10 de novembro, e o teu final de semana vai ser abençoado, porque Deus já preparou pra você o desejo do teu coração. Coloca o teu nome nos comentários pra o profeta orar por você, confirmando essa revelação de Deus na tua vida. Aproveita e fortalece aqui o conteúdo do profeta com o coração, com uma estrela, com mimo, e o Senhor te retribuirá 100 vezes mais. Mas, escuta, dorme em paz, pode ficar tranquila, porque tem novidade de Deus pra tua vida. Manda te dizer o Senhor, o tempo de cantar chegou. Até o que era pra dar errado, o Senhor tá dizendo, vai dar certo. Até o que era pra ser motivo de muita dor e discórdia, o Senhor tá dizendo, eu vou fazer dar certo. Porque quando Deus tá no negócio, porque quando Deus abençoa, ninguém tem o poder de amaldiçoar e atrapalhar. E manda te dizer o Senhor que tem um dinheiro que vai chegar pra você esse final de semana. Não me pergunte qual vai ser o método que Deus vai utilizar pra te abençoar. Não sei se alguém que te deve vai te pagar, ou alguém vai ir até você, vai te ofertar. Não sei se é em espécie ou em pix, mas eu vejo um valor abençoado chegando na tua mão. E o teu final de semana vai ser próspero, você vai passar com abundância. Vai comer uma carne boa, vai se regozijar, vai se alegrar com as pessoas que estão ao teu redor. E o nome do Senhor será glorificado. Porque manda te dizer o Senhor, eu já fui na tua frente. Já abri o caminho, já quebrei a corrente, aleluia. Já tirei os espinhos, já ordenei os anjos pra contigo lutar, filho. Eu tô contigo, fica em paz. Já deu tudo certo. Essa dificuldade, essa situação que tanto roubou a tua alegria, a tua esperança, o Senhor já cuidou. O Senhor já foi na tua frente, já visitou com mãos poderosas. Até o que era pra dar errado, o Senhor já fez dar certo. E no lugar da humilhação, O Senhor, escuta, o Senhor já fez dar certo. No lugar da humilhação haverá dupla honra, no lugar da vergonha haverá exaltação. Acredita, o tempo de cantar chegou pra você e pra tua casa. E o Senhor tá dizendo, o teu final de semana vai ser incrível. Não só o teu final de semana, a partir desse final de semana, Muita coisa vai começar a dar certo. Muita coisa vai começar a andar. Muita coisa vai começar a fluir. E você terá muitos motivos pra agradecer, glorificar e exaltar. O nome do Senhor e o teu testemunho vai ser muito, mas muito grande. Toma posse em nome de Jesus.